Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, muito! Eu não vou duvidar da sua forma de agir Mas depois, se tu errar, eu venho a mais mentir pra mim Quem é você pra me dizer que eu não posso mais vencer Que só leva a atitude no meu modo de viver Todos nossos sonhos, nossos sonhos Na nossa luta, nossa luta Mas não acredita que esperança vai prevalecer Não de ouvidos para os que falam Eles não tentam entender Mas depois, se eu errar, eu venho a mais mentir pra mim Todos nossos sonhos, nossos sonhos Na nossa luta, nossa luta Basta acreditar Que esperança vai prevalecer Basta acreditar Continue a caminhar Continue a caminhar Não se incomode com ninguém Não olhe mais pra trás 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 Não olhe mais para nós Não olhe mais pra trás Não olhe mais pra trás O que é o que é o que é? Obrigado.